Hoje pela manhã teve mais uma atividade da semana jurídica. O debate foi o papel da Defensoria das Políticas Públicas. Três defensores públicos participaram do debate nesta manhã e falaram sobre o papel do defensor e as possibilidades de atuação na área. A Defensoria Pública é uma carreira nova, uma carreira relativamente recente, principalmente aqui no estado de Goiás, e ela tem um papel muito importante na promoção das políticas públicas, na promoção dos direitos humanos, da garantia da pessoa idosa, infância, proteção da mulher vítima de violência. A defensora pública, Gabriela Randan, também destacou o papel da Defensoria na defesa de direitos das mulheres. Muitas das vezes a ajuda não vem do processo criminal, não vem da delegacia de polícia. E a Defensoria Pública atua muito nisso, através da educação e direitos, informando para as pessoas sobre os seus direitos e sabendo que as implicações das violações e onde pode ser buscada ajuda, socorro para aquele caso. Organizada pelo Centro Acadêmico de Direito da Porto de Goiás e com apoio da Universidade, a Semana Jurídica discute este ano o papel do jurista na defesa do Estado Democrático. Várias autoridades da área já passaram pelo evento e puderam contribuir para a formação profissional e pessoal dos estudantes. De certa forma, a gente aprende muita coisa na teoria, só que quando a gente conversa com profissionais da área, a gente vê como que é, a gente tem uma visão diferente. Então isso é muito importante para a vida acadêmica e também no profissionalismo mesmo, quando a gente estiver atuando. A programação da Semana Jurídica segue à tarde, com feira de trocas de livros da área de Direito. À noite, tem discussão sobre o direito constitucional à moradia. Amanhã, a programação termina com debates sobre fake news. A gente vai encerrar com chave de ouro, que é o debate sobre democracia, que a gente vai escolher fake news, ameaça à democracia, com a Manuela Dávila, com a professora Fernanda Borges, que é constitucionalista aqui da instituição, e com a Ieda Borges. E aí E aí E aí E aí E aí